Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para vocês como imprimir a etiqueta de envio do Mercado Livre para você colar no seu produto e mandar pelo sistema de logística deles na impressora térmica Elgin L42. Bom, primeiramente você precisa ter ela instalada juntamente com seus programas. Eu já gravei um vídeo mostrando como, vou deixar aqui no card. No seu painel de vendas do Mercado Livre, depois que emite a nota fiscal de uma venda, aparece aqui o botão imprimir a etiqueta de envio. Você clica nele e vai baixar um arquivo zipado com a etiqueta. É esse arquivo aqui. Então você tem que extrair a etiqueta dele, que é esse arquivo TXT. Você extrai. Então você pode imprimir ela de duas maneiras. A primeira é pelo programa Elgin Direct Print. Quando você entra nele, aparecem essas opções. No meu caso, a impressora que eu tenho é a L42 Pro. Então eu clico em Impressão Manual e seleciono o arquivo da etiqueta. Você vai reparar que só de abrir ele, já vai imprimir a etiqueta. Aí, imprimiu direitinho. Agora vamos pela outra maneira, que é pelo programa Elgin Utility. Para entrar nele, você clica nesse arquivo aqui, L42 Utility. Vai abrir essa tela. Então você clica em Comandos. Depois clica em Carregar Arquivo. E seleciona aquele mesmo arquivo da etiqueta. Depois clica no botão Enviar. Veja que imprimiu corretamente também. Quando precisar de etiquetas e ribbons, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado.